E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo. No vídeo de hoje vocês ficarão sabendo a resposta do porquê não viajar de moto pelo Brasil. Fique sabendo após a vinheta. Então vamos lá pessoal, lembrando antes que agora estes vídeos estão também disponíveis em versão podcast, ou seja, lá para você ouvir. Na descrição você vai encontrar o link para o podcast, beleza? Então sem demora nenhuma vamos responder a pergunta o porquê não viajar de moto pelo Brasil. Antes de qualquer coisa eu vou falar os lugares por onde eu já viajei de moto dentro do Brasil. O que foram eles? São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro eu cheguei próximo de ir para lá, que eu fui ali para a região de Paúba, Marisias, mas não cheguei a passar para o Rio de Janeiro em si. E a minha experiência viajando nesses estados, pelo menos para mim, foram muito boas. Aqui em São Paulo, como todo mundo sabe, é um lugar que tem bastante violência, é meio complicado, mas as estradas são boas, são legais, você consegue trafegar com uma certa calma, com uma certa segurança com relação tanto à estrada quanto à segurança, digamos, de ser assaltado, essas coisas, entendeu? Então no geral é bem tranquilo. O problema mais é para sair da cidade de São Paulo, ok? Agora na parte do interior ainda é mais sossegado. Eu viajo bastante, quer dizer, agora deu uma parada, mas eu viajava bastante aqui pelo interior, São Paulo. E eu nunca tive problema, assim, de ter que fugir de alguém ou de alguém realmente me abordar com arma de fogo, alguma coisa do gênero. Em Minas Gerais também eu fui para as primeiras cidades ao sul de Minas, que foi extrema Monte Verde, também nunca tive nenhum tipo de problema. Santa Catarina eu fiquei um bom tempo lá, eu fui de ninja para lá, para Florianópolis, minha moto dormia na rua, então também nunca tive nenhum tipo de problema no caminho para a Serra do Rio do Rastro, sossegado, estrada boa, segura. Então, pelo menos, lembrem-se, tudo que eu estou falando e que eu vou falar neste vídeo são as minhas experiências e a minha visão. Eu acredito que muitas pessoas vão compartilhar dessa mesma visão e quem não compartilhar, quem não achar o que eu estou falando é verdade ou que realmente aconteça desse jeito, manda mensagem porque vai ser muito útil, principalmente para mim e para quem estiver vendo também, beleza? Então, Santa Catarina foi bem seguro. Pelo Paraná eu não posso falar muita coisa porque eu só passei pelo Paraná, eu não cheguei a parar realmente no Paraná. Peguei a estrada, a estrada que eu fui é uma estrada boa, só que não é tão segura pelo número de acidentes, porque tem muita serra e muito caminhão. Então, isso daí aumenta muitas chances de um acidente, principalmente de moto. Mas eu passei sem problema nenhum algumas vezes, não foi apenas uma vez. No Rio Grande do Sul, eu parei em Porto Alegre, quando eu estava voltando da viagem que eu fiz para o Chile e também não tive nenhum tipo de problema. É uma cidade já bem grande, é uma São Paulo, digamos assim. Eu deixei a moto no estacionamento do hostel, do hotel onde eu fiquei. Não tive problema nem na chegada, nem na saída, nem na estadia de um dia que eu fiquei lá. Foi bem tranquilo, de verdade. Então, se eu chegar... Ah, mentira! E no Rio Grande do Sul, eu parei em uma cidade também, agora eu só não lembro o nome. É uma cidade depois do Chuí, pela outra entrada. Agora eu não lembro. Ah, eu vou colocar o nome da cidade aqui no vídeo, beleza, pessoal? E então... Aí fui para esses lugares sem nenhum tipo de problema. Agora, a minha... Eu tenho muita vontade de ir para o Nordeste brasileiro, para o Norte e Nordeste no geral. Mas... O pessoal fala que não é muito seguro. E aí, o que a gente faz quando as pessoas falam isso? E eu estou falando não jornal, não televisão, nada disso daí. Estou falando pessoas que eu conheço, pessoas que foram para lá e que agora estão morando lá em uma região do Nordeste. É a cidade de Paranatama. Yes! Lembrei! De Paranatama. E é bem afastada já do... Do 100, das capitais e tal. Mas mesmo assim, quem mora lá falou... Cara, melhor você não vir de moto para cá. Eu sei, obviamente, que existem motociclistas por aí. Mas... Eu ir daqui até o Nordeste, principalmente para acampar, para andar às vezes à noite, não tenho expedito, não tenho... Como que fala? Não me sinto seguro para isso. Vou falar de duas pessoas que me disseram alguns casos que aconteceram. Uma foi esse amigo meu que mora em Paranatama, não é não? E ele foi para lá e na mudança ele falou... Cara, não vem para cá de moto porque não vai ser seguro, não é legal. Pega o meu exemplo que eu cheguei aqui num voo à noite. Tive que ficar esperando até de manhã para alguém vir me buscar. Porque o pessoal não viria me buscar à noite porque por onde eles passam teria assalto. Então, fica meio complicado. Eu sei, novamente, que aqui em São Paulo, obviamente, tem lugares que são perigosos. Mas, na última terça-feira, eu saí do meu serviço meia-noite. Fui para casa, que é o início já da Zona Leste. Não tive problema nenhum. Então, são coisas que a gente vai pensando e às vezes é meio complicado. Outro caso foi de uma pessoa que eu irei entrevistar aqui ainda. Ele nem de moto foi. Ele pegou, foi de avião até uma cidade, eu não lembro qual cidade que ele foi, no Nordeste. E ele alugou um carro lá. Depois de algum tempo dele andando com o carro, começou a ser seguido. O pessoal queria assaltar ele. Ele conseguiu achar uma viatura. Conversou com os policiais. E o que os policiais disseram foi o seguinte. Vá para o hotel e não saia de lá porque eles vão te assaltar. Então, fica meio complicado. Esses são os principais. Assim, tem o centro-oeste do Brasil. Tem a parte da Amazônia. E eu não sei, eu tenho vontade. Realmente, eu estou falando de coração. Eu tenho muita vontade disso. Só que eu realmente não me sinto seguro para fazer esse tipo de viagem. A segurança é na parte não da estrada. Eu sei que tem alguns lugares por aí que a estrada é ruim. É bem ruinzinha. Mas a minha principal insegurança é com relação a assalto. Essas coisas. Porque eu normalmente vou andar com coisas de valor. Então, não é só a moto que vai embora. Ainda corro risco de vida. Então, acho que não é uma coisa que vale a pena arriscar. Quando eu fiz as viagens para fora do Brasil, só um momento que eu me senti um pouco inseguro que foi no Paraguai. No restante, eu largava as coisas sem problema nenhum em qualquer lugar. Eu fui com mochila na moto. Não era essa daqui, né? Era a Ninja. Eu deixava a mochila na moto algumas vezes. E saia andando sem problema nenhum. Não estou dizendo que nesses lugares que eu passei, é totalmente seguro que não há assalto, não há nada. Ah, só que é muito mais baixa a incidência do que principalmente no sudeste do Brasil para cima. Na parte sul, a maioria dos lugares ainda é bem seguro. Aí você me pergunta, por que então você quer ir de moto para o nordeste? Não vai de moto. Mas eu criei uma coisa que se chama, eu só vou para onde dá para eu ir de moto. Aí fica meio complicado. Eu sei, mas isso é coisa minha, beleza. E mesmo assim, e se eu fosse de avião? Beleza. Eu conheço pessoas também. É sempre conhecendo pessoas que têm relação direta com o que eu estou falando, ok? Não é que ouviu dizer. Não, é que faz mesmo. Eu trabalhava em um lugar onde muitas pessoas moravam no Rio de Janeiro, no Nordeste. Não tinham casa, na verdade, só que trabalhavam aqui. A família estava distante. Então, quando tinha feriado essas coisas, o pessoal pegava, saía de São Paulo e ia visitá-los. Beleza. O problema é que sai muito caro para você fazer uma viagem para o Nordeste. Se eu for passar umas férias de 15 dias, por exemplo, eu vou pagar caro. Tanto na passagem, seja de ônibus, seja de avião. De ônibus, porra, vai demorar demais. Agora, se eu for de avião, é mais rápido isso aqui. Vai sair muito, muito caro. Fora estadia, comida, tudo. Eu não sei se é porque é bem turístico, não sei bem. Mas vai sair muito caro. Passagem de ida e volta, eu lembro que o pessoal, às vezes, pagava mil reais, mil e duzentos reais, dependendo da época. Às vezes, pagava 500, mais barato. Beleza. Mas, no geral, muito caro. Então, não compensa. Com esse valor de passagem, você vai até Buenos Aires. Eu não tenho certeza, mas, a princípio, você consegue até Mendoza, ir de volta com estadinha e hotel. Então, é umas coisas que dificultam muito para nós, brasileiros, viajarmos pelo Brasil. Porque seria a coisa mais lógica, o brasileiro conhecer o próprio Brasil. Porque o Brasil é lindo, é maravilhoso. Eu fui aqui para alguns lugares que... Perto, perto aqui de São Paulo, que são totalmente indescritíveis. É maravilhoso. É uma natureza, é uma paz. É sensacional. Mas, é muito complicado com relação a valores e segurança. Então, isso acaba dificultando muito as viagens pelo Brasil. Então, foi por isso que eu decidi viajar pelo mundo, no geral. Eu vou, com certeza... Eu estou planejando uma viagem ainda esse ano para o Espírito Santo. Que vai ser uma viagem teste. E aí, eu já tenho as condições de ver como que é a estrada. Se é seguro, se não é. Eu espero não ter nenhum tipo de relato para dizer que não é seguro. Eu espero que eu consiga fazer um outro vídeo. E mostrar para vocês que eu fui até lá com segurança. E me sentir seguro também. Porque, às vezes, é muito mais importante você se sentir seguro do que realmente o trajeto de ser seguro. Certo? Então, depois da viagem que eu fiz até o Chile, eu decidi que esse é o caminho que eu vou seguir. Viajar por outros países. Tem lugares da América Latina e do México. No próprio América do Sul, que são perigosos. Tem os locais que são perigosos. Mas, no geral, por incrível que pareça, tem muita segurança e é bem tranquilo. É só ver direitinho por onde vai passar que não vai ter grilo. De valores, são valores consideravelmente... Consideráveis. Nem baixos, nem altos. São dentro do esperado. Então, depois, nos próximos vídeos, que eu vou começar a relatar direitinho como que vai ser a viagem. Vocês verão que não é nada absurdo. Que se você guardar um pouquinho de dinheiro, você consegue fazer muita coisa pela América do Sul. Até a América Central. Seja de avião, seja de ônibus, seja de moto, de carro, de motorhome. Não importa. Você consegue. Então, é isso, pessoal. Esse vídeo foi basicamente para dizer a minha visão. Lembrando novamente a minha visão do porquê não viajar de moto pelo Brasil. Eu acredito que muitas pessoas já tinham a mesma ideia que eu. Só que, para quem não tinha, agora dá uma abrida ou fechada de mente, talvez. Eu não sei. Eu não tenho a intenção de influenciar ou de dizer que é ruim ir ou não para Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Não. Não tem nada a ver com... Eu gosto muito. Eu amo São Paulo. Mas eu tenho... Vou falar novamente. Muita vontade de conhecer o Nordeste. Só que eu vou se eu puder ir de moto. E puder pagar um preço razoável e de uma maneira segura. Isso é uma reclamação, uma indignação com relação ao Brasil inteiro, não só com essas regiões. Beleza? Eu tenho muita vontade de poder sair sozinho a hora que for, para ir para onde for, em qualquer lugar do Brasil. Mas todos nós sabemos que hoje isso não é uma coisa totalmente possível. Então, vamos torcer por dias melhores para que nós possamos conhecer o nosso belo e amado Brasil. Enquanto isso, enquanto não tem como todo mundo conhecer, o que eu puder trazer para vocês e mostrar para vocês do que eu conheço e se é seguro, se não é, como ir, como chegar, eu vou mostrar. No site, vocês vão encontrar relatos da minha aventura que eu fiz junto com a Renata e o Elias, que vocês ainda vão conhecer. Nós fomos até o Pico do Marins e fomos também para o Pico das Agulhas Negras e o relato desses dois lugares estarão no site também. Então, fica aí o convite para vocês entrarem lá, verem os relatos, as fotos, vai ter alguns vídeos também que vão ser exclusivos do site e do Facebook. Fechado? Lembrando que na próxima semana nós teremos a honra de receber uma pessoa que foi para o Ushuaia, de moto, exatamente. Ele é uma pessoa que eu conheci na internet e ele vai contar direitinho como que foi este encontro. E ele vai nos contar um pouco como foi sua aventura até a cidade mais ao sul do Hemisfério Sul e também ele vai me ensinar muitas coisas com a experiência que ele vai passar para mim e para todos nós. Fechado? Então, fiquem ligados e vejam a próxima entrevista que será com o nosso amigo, que eu não vou falar o nome, que eu não caio mais nessa. Mas vai ser muito legal, beleza, pessoal? E para quem quiser contribuir com o projeto Missão Mundo, que vai sair de São Paulo e ir até o Ushuaia, do Ushuaia e ir até o Alasca, você pode acessar o Espí... 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 E se você quer contribuir com este projeto que vai sair de São Paulo e ir até o Ushuaia e ir até o Alasca, você pode entrar no site vaquinha.com.br. Eu sempre falo de uma maneira estranha esse site, www.vaquinha.com.br. Lá, você poderá fazer uma doação de qualquer valor para contribuir com o projeto. Lembrando que qualquer doação acima de R$4, você manda o seu endereço pelo e-mail que eu vou mandar um adesivo do Missão Mundo como agradecimento, beleza? Se vocês repararam, hoje eu estou vestindo uma camisa que eu fiz especialmente para a Missão Mundo, certo? Depois eu vou colocar aí para vocês darem uma olhada. Estou pensando, estou vendo aí alguns lugares para fazer a camiseta. Se ficarem legais, eu coloco a venda aí para quem quiser ajudar também, aí pode comprar uma camiseta. Vai com o nome da pessoa, porque essa daqui tem o meu nome, está vendo? Silva Neto. Então vai com o nome da pessoa que comprar. Vai ser sensacional e vai ajudar bastante também. Fechado? E também tem outras maneiras de você contribuir sem ser pelo site vaquinha.com.br. Você pode curtir a página no Facebook, você pode seguir Missão Mundo no Instagram. E além disso, sempre e sempre, você pode curtir este vídeo, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal do YouTube. Isso ajuda muito, bastante. Principalmente as inscrições, as curtidas e os compartilhamentos. Tudo ajuda muito. E lembrando que todos os links do que eu falei neste vídeo estará na descrição deste vídeo. Então basta você clicar lá e já vai te direcionar diretamente para o site, para o Facebook, para o Instagram, seja lá para onde você quiser visitar. Beleza? E para quem quiser saber mais histórias, mais relatos escritos sobre as minhas aventuras pelo Brasil e pelo mundo, você pode acessar o site Missão Mundo, que o link você encontrará também na descrição deste vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido bastante este vídeo, que foi uma visão do que eu penso sobre o porquê não viajar de moto pelo Brasil. Quem tiver argumentos contrários ou a favor, pode comentar, que será novamente dizendo muito útil para todos. Beleza? Então um beijo e um abraço a todos. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo, que é uma super entrevista sobre o Ushuaia. Então um beijo e um abraço a todos e Missão Mundo!